Então galera, estamos aqui em Cuiabá, chegamos agora de conexão Cheguei um pouco atrasado e o Matheus veio num voo antes E agora a gente vai partir daqui pra outra floresta Onde a gente vai começar a nossa saga aí atrás dos trairões Vamos encontrar o Gustavo, lá da Amazon Big Fish Ele que vai gerenciar essa nossa viagem aí pro interior do estado do Mato Grosso No rio Juruena, então a gente tá com uma expectativa bem grande O Matheus tá atrás das câmeras aí, tá suando frio E a ideia é a gente chegar lá, ficar cinco dias pescando trairão Cachorra, bicuda, tucunaré Então a expectativa é gigante, a gente tá dias aí sem dormir programando essa viagem E agora é partir, pegar o avião, acabar com essa brincadeira aí Começar a pescar que é o que a gente gosta Valeu, vamos lá Já estamos chegando aí daqui a pouco Já deixa tudo pronto e fica guardando a gente aí Aqui pra frente só alegria Viagem tranquila Tempo bom aqui A gente saiu, eu saí com 10 graus de Joinville Aqui deve estar uns 30 E o aeroporto é um pouco menor do que a gente tá acostumado Agora, encontrar o Gustavo E vamos seguir de carro aí 400 quilômetros no sentido oeste Até chegar no rio Juruena Beleza? Vamos lá, vamos ver se encontramos ele aí Ele já tá esperando a gente Valeu Aô, Mato Grosso! 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 Caraca, hein? Ficou bonito agora, hein? Porra, nem eu, eu não tinha visto, cara Tô vendo agora pela primeira vez Gringa, hein? Aô, Mato Grosso! Top! Ficou gringo demais Aí galera, chegamos aqui, encontramos o Gustavo Já tá com tudo pronto aí Tô vendo os bonés pela primeira vez E a camisa também Primeira mão pra todo mundo aí Show! Chique! Parabéns! Gustavão aqui da agência Amazon Big Fish Já tinha comentado com vocês, vai gerenciar a nossa pescaria aí Então quem quiser, eu vou deixar o contato dele na descrição Entra em contato com ele Pescarias aqui no Juruena Telespires O cara comanda aí, conhece tudo Aqui, onde precisar a gente vai Beleza! Vamos rodar? Vamos! Então vamos! Bora! Aô, Mato Grosso! Vamos embora! Aô, Mato Grosso! Fala galera! Acabamos de chegar aqui na balsa Fizemos o translado, parte dele Bastante asfalto, um pouco de chão, passamos por várias pontes Agora a gente chegou aqui no, já no Rio Juruena Onde a gente vai fazer uma hora de balsa Para chegar no ponto de continuação da estrada Como vocês podem ver, o translado foi feito com caminhonete Aqui, estrada bastante, estrada de barro, precisa de um carro alto Bastante equipamento que a gente trouxe aqui Então, tudo seguro Tem lonadinho pra não pegar poeira, bem tranquilo A gente trouxe uns varetão aí também Que nós vamos ver se a gente pega uns trairão na isca natural E é isso aí, expectativa grande agora de chegar na pousada E começar a pescaria quanto antes Porque o peixe nos aguarda Valeu! E aí galera, amanhecendo aqui em Cotriguaçu O dia tá bonito, tá um pouco frio A gente tá na esperança que a temperatura suba um pouco Porque a gente sabe que inversão térmica não é bom, né? Mas a expectativa é bem grande Estamos saindo daqui agora Estamos sentindo a pousada Mais ou menos uns 100km de chão aí Mas a expectativa tá grande Vambora, vambora, vamos atrás dos trairão Valeu! E aí, Jongui E aí? Batiu? Gustavo Vai pra gente ir aí de onde que a gente saiu agora Pra onde que a gente tá indo Um pouco do trajeto Então, agora a gente tá na segunda etapa, né? Do nosso translado A gente dormiu em Cotriguaçu E agora a gente tá seguindo pra pousada A gente deve chegar lá É um trajeto aí de 160km de estrada de chão A gente deve tá chegando lá por volta das 10, 10 e meia Na pousada Chegando lá a gente já vai começar a organizar as tralhas Almoçar e a tarde a gente já tá pescando Se Deus quiser Tá ansioso um pouco, Felipe? Cara, a ansiedade é grande, né? Desde saindo lá de Twinville A gente vai com a expectativa grande Mas quando tu chega aqui Tu começa a conversar e começa a viajar Vai tranquilizando um pouco Mas é certeza que a hora que pôr o pé na água lá Vai tremer a perninha, não tem jeito Vamos que vamos Fala aí, meu O que você tá achando? Qual a tua expectativa aí? Cara, isso é a coisa mais fantástica Mais linda que eu já vi, cara Todo o sistema, sabe? Tá presente nisso e E acompanhar ao longo de toda a viagem Não só o ambiente em si, mas Todas as histórias e todas as vidas realmente que fazem parte de todo esse processo, cara É fantástico Fantástico E como vocês falaram ainda É isso aqui do que a gente vai ver pelos próximos dias Com certeza vai ter muita coisa pra gente mostrar E pra aprender durante os processos aqui Chegou ou não chegou? Nome de um santo São Rafael Aqui, ó Agora sim, hein? Mas daquele jeito, né? O barco que pegar o maior nós vamos ver se rola um sorteio no final Um boné Vamos ver, né? Uma isca É melhor que o barco esteja comigo, né? Eu que pegar o maior Já dou a dica, né? Sem pressão, né? Sem pressão, mas é importante que eu esteja no barco Vamos lá, né? Chegamos na beira, ó Começa a dar aquela tremedeira Tá um tapete, tá liso Não sei se é sempre assim Mas tá muito bonito pra gente bater os bichão Qual a sensação agora? A sensação é a melhor possível, né? A gente tá num lugar que a gente almejou por um bom tempo Tivemos a sorte de encontrar o Gustavo com essa parceria aí Agora é cair pra dentro, né? Bater o que dá hoje Escutar os guias que conhecem muito bem o local aí Vamos ver se a gente levanta um trairão pra mostrar pra vocês aí É um lego, Gustavo É isso aí, moçada Chegamos O riozão tá bonito Tá, né? O clima tá favorável É só em busca dos gigantes trairões do rio Juruena Vambora Vamo que vamo Não vi a cara ainda Tá com cara de traíra, cara Cabeçando Batendo bonito Porrada Trairão, trairão Lindo, lindo, lindo Trairão lindo, 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 lindo Trairão bom Que porrada Bem que tu falou, hein, Giovanni Que dica do guia, hein? Tem que ouvir o guia, galera O guia falou, ó Arremessa ali nas beiradas que o peixe tá ali Coloquei as... Nossa Senhora Coloquei Sará, sará, cara No primeiro arremesso Vamo lá Tá bem x-gata A garateia Toda dentro da boca Nossa Senhora Vem Calma, 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 calma Fica embaixo d'água Abre a boca pra nós Abre a boca pra nós Abre a boca pra nós Ai, 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 ai Vamo Tá aqui, ó Trairão do Juruena Porra Que coisa mais linda Caralho, mano Aí, ó Meu, caralho Que porrada, irmão Ó a perninha, ó Ah, tremeu a perninha Vixe bom, né Caraca Vai lá Faz uma foto Aí, galera, ó Sará, sará 120 Pancada, menino Pancada Que porrada, irmão Vou pegar ele no dedo Dá? Igual tu cunaré Perdeu os dedinhos Olha aí, ó Nossa Senhora Aí, ó Que belo exemplar Vamo lá, vamo fazer a soltura dele Enquanto ele quiser Vai Valeu Valeu, Giovanni Porrada, menino Caralho, mesmo Agora eu quero... Esse aí tinha... Camisa pra peixe grande Esse aí tinha três quilinhos Três quilinhos e meio Agora eu quero de cinco Ó, tô ficando enjoado Leva no ponto de cinco agora De três nós já pegamos É gradual É gradual Conforme a experiência do caboclo, né Tucuna, cara Caralho, ó Porrada eu tinha certeza Que era um trailão do lado da pedra Ganou legal, hein Caralho, que porrada Eles tucunaré, cara Olha Botou a zig-zara Nossa Senhora, velho Não briga, hein Não olhar na corredeira é outra coisa Caralho, que pancada, hein Lindo, 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 lindo Nossa, pegou só, né Agora até embaixo Agora até embaixo Caralho, olha pra perigo Aaaaah, garoto Tá aqui, ó Cara, ele parecia muito maior Pela porrada Tomada do bichão aí, ó O naré lindo Lindão mesmo Bateu do lado daquela pedra Realmente eu não esperava que fosse um tucunaré Achei que era um trailão pelo lugar Mas tá aí, ó Que belo tucuna Bateu na Na zig-zara Como gente grande Cara, eu tinha certeza que era um trailão Pela porrada Tem que falar que é o maior conhecido do tucunaré Veio assim uns 3 metros longe da isca Já por fora da água assim e trombando, ó Caraca Maré é bonito, vamos fazer a soltura dele aí Pode pôr Aí, ó Lindão Deixa ele recuperar um pouco Quando ele quiser Tá solto Vai, garoto Oi Fora o banho, né Valeu Show Bicuda Não, é uma trinchão, né? Pulando desse jeito Ah, é pequenininha É pequenininha, pequenininha Mas briga pra caralho, cara Que peixe Que peixe esportivo, hein? Eu acho que é uma trinchã, cara Eu não conheço muito Pesquei pouco na minha vida Olha Olha o tamanho dela Pro tamanho da isca Se é um bicho valente ou não é Você viu só que estardalhaço que faz um peixe pequeno desse Tá aí, ó Todo esse tamanho todo Todo esse tamanho todo Aí, ó Menininha Comedora de fruta Comedora de bicho Vai Vai Topeidinho Foi embora Vamos que vamos Bonito, hein? Calma Mais um com calma Deixa você encabeciar Arrasar, garoto Eita, boa Segura aí, Giovanni Deixa eu trabalhar Olha Cavara trincada Cavara trincada Trairão Trairão do rio Juruena Vem Vem Vai recolhendo, vai recolhendo Ah, tá quem não tá lá em casa Porra, garoto Coisa que é bruto Cuida, cuida Tá aí, ó Tá aqui, não tá lá em casa, garoto Na queen aí, ó E aí, meu querido Teu primeiro trairão da vida? Valeu, parabéns Primeiro trairão de muitos Muitos Operação aqui da Amazon Big Fish Nosso amigo Gustavo Juruena Vamos atrás demais, né? Esse daqui, ó É filhote Segundo os ditados populares da região Vamos lá, beleza? Vou tirar esse daqui Aí, galera Lindo É o pequeno, né? Pequeno Agora, a foto é só com... Maior... Maior... Vambora Oi Valeu, parabéns Tchau 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 Caraca, meu. Olha isso, cara. Olha isso. Tá lá. Qual é o risco dele pular? Não, não, cara. Caraca. Caraca, moleque. Show, né? Um elefante e um jacaré. Valeu, vamos lá. Vai ter uns preparativos aí? O que você vai fazer aí? Isso aí tá legal, velho. O que você vai fazer aí? Uma pinguinha, tá legal. Uma pinguinha lá de... Essa pinguinha é da Bahia. O cara como ela fica meio... Meio larga, meio lento. Tá. Depois de um dia de pesca, né, cara? Os braços meio molhos, né? Mas isso é pra gripe, né? É pra gripe, é médico. Tomou ontem? Bateu e dormiu. Aí sim. Bora, Matheus. Matheus, meu amigão. Eu não vejo esse rio Juruena. Eu não vejo esse rio Juruena. Que os praíram saem, não é? Era de uma vez, né? Eu tava na metade. Vai gelado? Eu tô parcelando aqui. Não, então... Não vai ter, meu filho. Bom demais, moço. Esse é o rio Juruena. Tchau. 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 Tchau.